Bom dia galera, bom dia Diário de Bordo, boa quarta-feira, hoje é quarta-feira dia 9 de março de 2016, são 5 para as 9 da manhã, estamos aqui no país da Suíça, em Lousane, na cidade de Lousane, no cantão de Vô, que é o estado, galera tem uma coisa muito legal para falar para vocês, uma coisa que eu acho interessante que deveria tocar nesse tópico, porque faz parte do dia a dia de quem vive na estrada, do caminhoneiro, de quem trabalha e pretende trabalhar com caminhão, e eu acho que é interessante a gente tocar nesse assunto, eu fiz ontem, fui no Salão do Automó, fiz vários vídeos, eu vou soltando devagarinho aí durante a semana, mas nesse intervalo eu vou postar alguns vídeos aí, mostrando também o dia a dia e trocando uma ideia, batendo um papo com vocês aí, informalmente, essa parte de, ontem eu fiquei assim muito sentido, muito chocado de um inscrito no YouTube ter falado assim, que está desempregado há mais de um ano, dois anos, tem carteira, tem tudo, as coisas e não consegue serviço, gente, eu falo uma coisa para vocês por experiência própria, não morra dentro de um buraco, se a tua cidade não está dando oportunidade para você, procure em outro lugar, se você tem experiência e está há mais de um ano desempregado, alguma coisa está errada, com certeza alguma coisa está errada, ou o salário aí é desvalorizado, ou não tem emprego, ou teu nome está pendurado aí na Serasa, Seproca, seguradora não te dá oportunidade, ou a antiga empresa que você fez, de repente você colocou no Ministério, não pode, esse troço é proibido, mas tem gente que sacaneia, e vocês sabem o que eu estou falando, às vezes é, tem que estar com 3, 4 firmas aí no Ministério do Trabalho aí, e tem gente que consegue ver isso aí, e acaba cortando o cara, tomar cuidado desse negócio de botar empresa no pau aí, que às vezes é, acaba, quando Deus diz é, é a alegria do bobo né, é a alegria do bobo, você momentaneamente, você acaba usufruindo daquele benefício, e depois paga uma eternidade, pelo fato de você tá, ter feito isso aí, tem empresa, é, não pode isso, é proibido, é isso, é aquilo, é aquela montoeira de bababá né, mas tem empresa que tem como saber, pô, esse cara aqui já colocou 3 empresas no Ministério do Trabalho, e o cara acaba às vezes é, se complicando pra frente, então eu digo, se você tiver, às vezes é, tem, é uma série de fatores, é uma série de fatores, mas se você tiver, é tipo, há um, mais de um ano, desempregado, tem experiência, tem carteira, é, tem isso, tem curso, aquilo, alguma coisa tá errada, alguma coisa tá errada, procuro saber, porque os fatores que levam a isso, é isso que eu falei, nome sujo, é, acidentes que você teve, botou, ficou tudo mal, mal feito na seguradora, é, antecedentes criminais, devendo muito na praça, e teve gente que falou esse dia ali, que eu falei esse negócio aí, de CPF sujo, que me falou assim, pô gente, mas, como é que vai, como é que o cara vai limpar o nome, se os caras impedem o cara de trabalhar, era o que eu me perguntava, quando eu, antigamente, quando eu tinha o nome, tive, passei uma fase muito apertada, que eu fiquei com, emprestei um, dinheiro pra um primo meu, e pra ele montar uma firma, e tal, e ó, tomei no rabo, viu, aí era o que eu me perguntava, como é que eu vou limpar o meu nome, se ninguém me dá a oportunidade de arrumar um emprego, e não ganha dinheiro pra limpar o meu nome, foi que ele pegou, um escritor falou, como é que eu vou limpar o meu nome, mas é assim, meu amigo, o sistema não tem dó de ninguém, não, o sistema quer que você se lasque, por isso que tá cheio de ladrão e bandido aí, às vezes é porque o cara, é, aí eu falo, você fala, ah gente, mas isso não justifica, é óbvio que não justifica, é óbvio, mas é, às vezes o cara entra no desespero, meu amigo, o cara tá de um filho pra criar, família pra criar, o cara não consegue, não consegue, o cara entra no desespero, não justifica, né, que sempre a gente consegue arrumar alguma coisinha, eu já até cuidar de carro na rua, já cuidei, pra não deixar, os bichiguetos lá com fome, mas, observe esse detalhe, se você ver que na sua cidade, pô, você tá um ano, cara, desempregado, observe que alguma coisa tá errada, procure fazer um filtro, vê o que que tá acontecendo, pô, mas por que que eu não consigo servir isso aqui nessa merda, nessa cidade? Cara, pula fora, vai pra outro canto, vai pra outra cidade, procura uma coisa, é, a ver, por exemplo, tipo, você mora ali em Barretos, e não arruma nada ali, vai pra Ribeirão Preto, pô, tá em Ribeirão Preto, não arruma nada, vai pra Campinas, São Paulo, vai procurar alguma coisa lá, pega aí, junta um galo de briga aí, que a gente fala, né, que é a bolsa, junta o galo de briga ali, e vai procurar um serviço no outro canto, aí depois que você arrumar um serviço, é, eu tô falando no sentido de caminhoneiro, porque caminhoneiro, meu amigo, não adianta, você querer arrumar um serviço nessa cidade, porque 90% você não vai parar ali, você vai viver mais na estrada, se você realmente quer ser caminhoneiro, então, às vezes, é, é bom, vai ser que o hospital psiquiatra, ó, vocês tão vendo aí esse prédio aí, ó, hospital de louco, ficou um cemitério ali, ó, mudando de assunto aí, então, é, o que eu quero dizer é isso aí, ou tenta uma outra profissão por um período até você se folgar um pouco, você conseguir algumas coisas, é, um pouco melhor, esqueci meu óculos, não quer? então, às vezes, você consegue alguma coisa um pouquinho melhor até você arrumar um serviço como caminhoneiro, caso você não consiga, é, você trabalha em qualquer outra coisa, até você conseguir um serviço que você quer, procure em outras cidades, procure em outros lugares, não fica ali só naquele lugar, se você, cara, fica, eu já, eu já cheguei a ficar, até um ano também, se não lembro, desempregado, assim, desempregado, entre aspas, mas eu sempre tava fazendo alguma coisa, porque senão eu não vivia, né, eu, eu tava vendendo, eu tava limpando, eu tava carregando, eu tava sempre fazendo alguma coisa, até eu conseguir o que eu queria, porque às vezes você procura, procura, e outra coisa, se você, se for pra você se encaixar num lugar que você não vai ter tempo pra procurar outro serviço, não vai, porque depois você vai ficar ali, e vai trabalhar descontento, vai trabalhar, é, mal humorado, e não vai ter tempo pra procurar outra coisa, por exemplo, é, você tá desempregado, desesperado, arrumou ali um serviço, pra, ficar catando butuque de cigarro, do pátio da empresa, lá do, do hospital, você pega às sete da manhã, e vai até às seis da tarde, de segunda a sábado, que seja, ganhar lá mil reais, um salário mínimo, um salário mínimo e meio, cara, como é que você vai procurar outro emprego depois, se tá num lugar disso aí, cara, aquilo ali não é o que você quer, você quer ser caminhoneiro, mas pra não deixar a família passar fome, pra não deixar os filhos, é, pelecendo, você se sujeitou a isso, mas como é que você vai procurar outro emprego depois, se você tem que estar todo dia cedo lá, e sair tarde, todo dia cedo lá, então não vai, não vai, se não te dá, se não te convém aquele serviço ali, procura um outro melhor, nem que você fique mais um tempo desempregado, procure fazer alguma coisa freelance, vender, representar alguma coisa, vai vender produto da Avon, da Natura, sei lá, semi-joia, como eu já vendi, vai vender embutido, salame, caseiro, nas casas, trabalho de, cuidador de carro, lava carro, vai no lava carro, faz um freelance, e enquanto isso, você vai picando ali, fazendo, entregando seus currículos, e achando alguma coisa, se não, tá dando certo, a tua cidade, vaza ali, vai pra outra cidade, olha mulher, tô indo lá pra, pra, pra Cabo do Santo Agostinho, porque aqui em Recife, não tá ruim de serviço, tô indo lá pra Cabo do Santo Agostinho, tô indo lá pra, tal lugar, vou ver se consigo alguma coisa lá, paga 10, 15 conto aí, num alojamento, pra, pra, pernoitar de noite, e no outro dia, sai a batalha, atrás de espalhar currículo, naquela cidade, e é uma alternativa, o que não pode, é ficar em casa, dormindo, sofá, casting, desenhos, boteco, boteco é bom, né, é, daí o serviço não cai dentro dos caras não, valeu galera, só um bate-papo informal aí, ótima quarta-feira pra todo mundo, um abraço, e, muito obrigado pelos novos inscritos aí, tudo de bom, felicidades, fui!